Na ultima parte a gente pegou a cidade do Cetra, de Khemri Agora a gente só tem Gorgazan aqui, que ele está praticamente sem nada E a facção de Numas está interessada em enfrentar com a gente porque era aliado deles Então temos esse pequeno probleminha agora aí Eu lembrei que eu tinha que ativar um mod que era para mudar a aparência do Enrile Massive Para ele ficar mais único do que um paladino normal, porque ele é um paladino importante Então eu já coloquei aí e está funcionando aparentemente E aí Matheus, boa noite Então pesquisa, a gente pode colocar agora... Reino Geral pelas Indústrias de Lenha, não tem quase nenhuma dessas Maltenção para todas as unidades sem cavaleiros Reduzida, é interessante, ajuda E aí Gautreke, boa noite Tá, a gente está com o Cavaleiro Verde por enquanto para dar aquela força para nós Eu acho que tem dois exércitos aqui Conta que a galera de Numas tem dois exércitos vindo aqui Inclusive esse é o líder da facção deles O rei Tutankhanut O exército dele não está tão forte Dá para atacar ele e repor o exército depois Eu acho Eu acho Vamos fazer isso, eu estou na montaria? Estou, ok O bagulho de ver quantas pessoas estão assistindo sumiu, eu sou da F5 E aí João, boa noite E aí João, boa noite Vamos ver o que a gente conseguir Quer dizer, vou ter caboclo Ah, você aqui Arqueiros Aqui Vocês aqui Arte Grande aqui Vocês aqui Aqui Deixar uma formação para segurar a linha de frente aí Enquanto a gente brinca com os cavaleiros dando uma volta em todo mundo lá E o caramba Vou fazer dois grupos de três Cada um com o Paladino Deixa eu mostrar aqui a aparência nova do Henry Ele é massiva né O cavalinho dele fica mais bonitinho A armadura dele também dá uma mudada E pela miniatura dele do tabletop Tá mais fiel a essa aparência dele Do que a que tinha no jogo base Achei bem bonito a armadura dele por sinal E você que falta escolher Fica aqui Na verdade a gente troca aqui Vou precisar de um anti grande aqui atrás depois Tá, vêm pra cá vocês Formação de lança Formação de lança Para o outro lado Nos general pode ficar aqui mesmo Para dar o bom uso de liderança Pode atirar nos guerreiros de Neekara Nos arqueiros É verdade mais nos arqueiros primeiro né Mas só tem dois grupos então não se preocupa tanto não Provoção de lança Correndo Que tal Qual é ou seja Funciona para qualquer general isso ai né? Ele é massivo, você é lento, porque você não tem a formação de lança Ok, vamos ajudar a atenção para os caras aqui Bom, nas redes de ti a gente consegue segurar essa galera com certeza O general deles está lá atrás Ah não, eu estou lento Nights of the rain Ative A lady wins A guarda da tumba Vê esse cachorro dando o oi para vocês ai Vê o cachorro dando oi para vocês ai Vê o cachorro Vê o cachorro dando oi para vocês ai Ipode Já invocaram os chabits ali Pode ajudar aqui gente Vocês vêm para cá Pode avançar aqui vocês, se podem falar com essa galera Como você disse Nightly valor Nightly valor Haja grupo de esqueleto aqui em cima Some daqui meu A catareja ta vindo ai dar uma força O veneral ta brilhando o veneral dele sai dai Não vai aguentar não mano Pega esse arqueiro aqui Pode pegar seu shabits aqui Acho que tenho que tirar meu general daqui Acho que tenho que tirar meu general daqui Tira pra lá Tira minha cavalaria daqui Quer dizer meu general Tá preso Ah vocês vão ter surto psicótico bem agora Que eu preciso É brincadeira Saiu o surto? Se não Olha lá Nossa por um teclo o veneral do meu Você imagina Quase ser Edinaldo Pereira Morre em combate E ai Gameron Boa noite Rodrigo boa noite Ifrit boa noite Tudo bem gente Beleza Agora tem que esperar o outro vir ali O outro exército Enquanto isso a gente repõe aqui Tranquilamente Pode colocar aqui Pra bufalos escudeiros Enrilemassive Lâmina mortal Mais ataque corpo a corpo Vamo melhorar Vamo melhorar a sua guarnição Pra você ganhar ai Um projeto melhor Não quero perder meu ouro O Sr. João aqui Sr. João venha para cá Minha força e sabedoria são sua Minha força e sabedoria são sua Você sabe quem eu sou? Os anães Minha força e sabedoria Bom O slot que eu perdi Não dava para repor aqui O que eu perdi Então Vamo passar o turno O exército do Sr. João está muito forte Para o começo Que a gente pegou nas confederações As unidades então Sucesso DLC de Halo 4 na Steam Já jogou o Zang? O único Halo que eu joguei foi o Richman Quando eu tinha Xbox De graça De graça? É isso mesmo? Tô entediado aqui Eu vou atacar você Tá entediado? Caraca velho Agora ferrou Como é que eu vou bater em todos os frontos Ai velho Nossa vou ter que brigar com o Tic Tac Com ele junto mano Meu amigo Essa campanha acabou de tomar um caminho Muito treta Felizmente o Gorbach terminou de bater no Setter pra mim Destruindo a facção Então eu posso já recuar o Sr. John pra resolver essa treta Se eu conseguir fazer paz com o Numas Eu consigo focar os dois exércitos lá Estátua oculta Nas suas viagens Um cavaleiro se deparou com uma estátua da dama forjada em rolo maciço Parte da corte sugere trazer a arte para a cidade como um monumento Mas moradores dos arredores da floresta Dizem que a estátua os protege contra as forças sombrias O que fazer? Aceitar, recusar Ah vamos aceitar Então vamos voltar pra cá que eles já estão cercando uma cidade nossa ali Vamos chegar com voadora nos dois pés dele Já tem um outro exército aqui dele já Prontinho Ai ai Hummm Treinamento Pode ser Eles não vão querer fazer paz comigo no inferno Talvez só se eu bater nesse outro exército deles E olha lá ainda O único lugar que eu consigo recrutar a unidade aqui é o Raik No máximo em Koffer Eu acho que vou montar um outro exército aqui pra ajudar a gente Quem eu chamo Virtude do caráter cavaleiresco Virtude das justas Vamos pegar esse aqui É Por enquanto você não vai ter voto de nada Então não dá pra pegar muita coisa Vamos de peregrino Vamos de arqueiro camponês mesmo Que é mais barato Cavalaria Por enquanto você não vai conseguir ficar com nenhuma E espera Voto Pode colocar esse aqui de subir de nível 5 vezes Tem alguém que eu não coloquei voto que eu esqueci Aqui já foi Domingo Já foi também Donzela não tem voto né Só me certificando Engenharia Massive Falta aqui pra você Devastar 5 povoados Eliminar em batalha 5 senhores Bora E você Já está O negócio de sub nível Bom, então acho que o jeito vai ser Usar pra Chutar esse cara aqui Tutor Canute E torcer pra ele aceitar a paz depois que a gente bater nesses dois exércitos Ele tem um gigante Mas eu vou aproveitar a resolução automática Pra evitar de perder gente desnecessária A maldição de Tutankanute Quem derrotar esse antigo príncipe nerecariano será infectado com a febre do ouro Derrotou o rei Tutankanute Dimensão da hora mais 25% Renda gerada por edifícios produtores de bens comerciáveis mais 15% Pode colocar aqui Bufalda dos escudeiros Henry Aqui Eu vou alcançar aquele cara ali neste momento Volta pra cá Eu estou tentando repor esse exército Mas está meio difícil Aquele ali é o último exército deles E aí Maggie, boa noite Essa donzela A gente poderia colocar no exército do Senhor Edinaldo Donzela dos Céus Aqui eu não tenho muralha Mas a guarnição está bem boa Pra brigar com eles Esses anões não são muito fortes Eles são muito fortes em projétil Mais infantaria Senhor Edinaldo Quem abri aquele abraço Você vem pra cá Senhor John Vamos voltar lá pra chutar essa galera Eles provavelmente vão pegar o Calabad Porque só está nível 2 a cidade ali E os homens lagartos com certeza vão querer atacar Mas a guarnição até que está grande Bom, mas eu vou atacar aqui o Tutankanute né Que eu tinha atacado ele da outra vez Vou salvar pra voltar daqui Qualquer coisa da próxima vez Se crachar de novo Tchau Tutankanute Amaldição de Tutankanute Quem derrotar esse antigo príncipe enrecariano Será infectado com a febre do ouro Derrotou o rei Tutankanute Dimensão da hora mais 25% Reina gerada por edifícios produtores de bens comerciáveis Mais 15% da província local Coraça da Fortuna Embora seja mais descontrolada Que uma bolsa cheia de vespas ferozes Guru de Lui Forjou esse peitoral Capaz de incutir o portador com sorte e precisão Ok Aqui pode colocar aqui Paladino Defesa corpo a corpo Volte para sua reposição Oh sim A situação é tensa e dramática Próximo turno vai aumentar um pouco de dinheiro por causa desse negócio aqui Infelizmente E eu tenho que montar o exército que eu estava montando em cofre Eu tinha chamado Esse Leguardian Então Leguardian Vamos começar pegando os arqueiros Nas dois turnos os arqueiros? Pega isso aqui E escudeira dois também Pega peregrino Que já é útil E aguarde A Sasha Filha da Xuxa Aqui Coloca a ressurreição Beleza Beleza Acho que é só isso que eu podia fazer Dá pra fazer alguma cor comercial aqui Sudenburgo eu vou tentar fazer amizade velho Porque é uma das facções que eu acho que não vai querer me atacar aqui Espero A Tileia por algum motivo estava me odiando Grande potência Sou uma grande potência com força 34 De veras muito grande Enfim Depois eu vou mandar esse cara aqui pra baixo Porque tem outro exército deles aqui Filho do feiticeiro Não tem muralha Daria pra colocar no próximo turno Vou tentar fazer isso Se bem que Quanto custou isso aqui? 1.600? É Eu teria que me livrar do recrutamento É Eu não posso fazer isso na real Esse aqui só vai entrar no próximo turno Então não adianta gastar agora Pronto Aí a gente faz muralha ali Fica top Esse daqui eu ainda vou deixar porque eu quero recrutar os Pegasus Então vamos passar o turno E ver se os anões já vão partir pra ofensiva aí E atacar algum povoado Ou vamos ficar só cercando de pegadinha Fiel A dama sorri para aqueles que dividem igualmente Seu tempo entre com a capela e o campo de guerra Obtido ao passar em múltiplos turnos E empolvado com a capela Aumentou o cavaleirismo em 10 Liderança mais 5 Imaculada mais 3 Treinador Não se permita descansar Mente vazia Oficina do diabo Passou vários turnos em atitude de marcha Alcanço de movimento mais 3% Linha de visão mais 3% Enquanto passa o turno deixa eu ligar o ventilador Se não eu morro Porque final de ano chegando e o inferno vem junto Ok vamos cercar o palácio do mago Eles ainda não atacaram outras cidades minhas A média normalmente é essa no Warhammer 10 para cima Daria tudo para um friozinho Olha lá hein Foi isso que ela disse Bom aqui também Eles só estão com essa infantaria aqui Que não é das melhores Eu acho que a gente consegue defender Mas tem tempo até a gente chegar aqui Tem 7 turnos Tá tranquilo Você rapaz acabou de assinar o seu contrato com a morte São João está chegando nas montanhas aqui Agora corra Corra imediatamente Tá Martek Você precisa de uma guarnição aí Mas agora que o exército está aí não precisa conseguir agora não Vou dar uma segurada Você Maga dos céus Entra aqui O exército do Senhor Edinaldo Capanga No submundo do crime força e ferocidade são virtudes de altíssimo valor Ok Você conhece quem eu sou? Poço do desespero Poderia colocar uma muralha Já que É um lugar importante aqui de proteção Aqui eu não estou com muito esperança que vou defender não Mas a gente que tá pequeno velho Tô achando estranho Tem mais um aqui? Tem um de 20 ali Por que ele tá vindo com isso aqui? Ué Bom Eu adorei tirar o Senhor Edinaldo pra vir ajudar aqui também Mas eu preciso que Numas aceite fazer paz Ele não tá afim Ele não tá nem um pouco afim De cooperar Só que brigar com o Rei da Tumba Com a guarnição da Bretonha É um pouquinho mais fácil que brigar com um em lagarto Ou anões Por que é mais papel as unidades Então eu acho que eu posso sair aqui de Camry E confiar que a guarnição segura Tá indo pro level 3 agora? As duas aqui? Então vamos trazer aqui pra ajudar a defender dos homens lagartos Sim? E é isso aí Basicamente E é isso aí Basicamente Ele não pode ter guarda da Tumba Agora sim Ele tá vindo com tudo Estes homens lagartos Vamos tentar machucar o máximo possível deles aqui Porque Lutar com esse exército cheio vai ser complicado O cara tem dois Três Estegodontes selvagens Três Bastiodontes selvagens Meu amigo Ok Vamos lá A gente não tem nenhuma cavalaria pra lidar com os monstros deles Então eu nem vou tentar me esconder A gente vai pra cima aí Machucar o que a gente conseguir Vamos deixar os arqueiros atirarem primeiro aí E aí Um Spare man and arms Escudeiros vão até conseguir brigar com umas pantalinas deles ali Mas Vai ser bem difícil Ok Tá, ok. Vamos lá. Opa, ó quem veio ajudar. Cavaleiro Verde. Opa, e aí meu bom. Que bom te ver aqui, velho. Agora o exército ficou até inspirado, velho. Porra. Ele até abriu um sorriso aqui agora, mas agora eu confio demais, velho. Não confiava antes, mas agora eu confio 100%. Pode derrubar esses passaralhos aí, bicho. Cavaleiro Verde aumenta a moral dos homens no campo de batalha. Atirem nas galinhas voadoras. Comeremos um espetinho de Pteranodonte hoje. Cai, não cai, velho. Os bichos estão um pouco espinhos lá, mas não cai. Não caiu um, velho. Lá vem mais. Fogo. Atirem à vontade, homens. Os caras não caem, velho. Haja a bomba, velho. Nossa, velho. Tem a bomba especial do Tic Tac, que ele tem quando... Quando é a facção dele que tem esses bichos, ele tem a bomba especial dele e a bomba normal desses bichos ainda, que também já dá dano. Mas a bomba especial do Tic Tac é sinistra. E quanto mais esses bichos estiverem aqui, é perigo. É por isso que eu não tô avançando, que eu não quero ficar tomando bomba de graça, velho. Cavaleiro verde, quando o Tic Tac pousar, você vai comer ele na porrada, velho. Se prepara. Pessoa de bomba. Creme de noite. Agora, pousou, pousou. Pela dama. Nossa, já tomou um tapa já. Só um tapa, pra ficar esperto. Pronto para voar. Explorando. Nossa, o Tic Tac tá tomando wipe, velho. Tão lindo. Clare, help! Sai voando, bicho, sai voando. Pega, pega, pega. Deixa eu voar não. Ok, vamos cuidar dessa galera aqui agora. Pronto para o Tic Tac, pronto. Espere-me em armas. Ataca! Ataca! Rápido! Para o rei! Pronto para agora! Tomei eles! Protegue Bretonja. O que é, cara de Azagaya? Protegue-los. Cavaleiro verde, volta aqui. Preciso da sua lâmina. Não, 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 não! Não, não! Corre! Para todos! Não tem que ir embora! Tic tac, guarda! Eu! Seguro os abençoados vindo ai! Nós somos os abençoados para o grail! Lá de verde! Os jic-tac tem característica especial? Como assim, característica especial? Que ele dá pra facção? Ele dá essa bomba aqui pra essa galera aqui, ó É... essa aqui Pedra de ruptura Cavaleiro Verde, eu preciso de você aqui, velho, tá vindo aqui os monstros, velho Tirando os voadores Peçanel Bowman, Bretonnia, rapidamente, velho Coelho, vindo aqui Ele acha que está em casa aqui vindo nos atacar O que eu fiz? Fechal, velho Peçanel Bowman, proteja Bretonnia Peçanel Bowman Ajuda aqui, volta aqui vocês, os clubeiros vão batendo sauros ali É muito dinossauro agora, acabou, o cabelo verde vai ter que fazer a festa aí sozinho Ah, eu, vou ser... Há um fã! Largo! Largo! Cadê o que eu falei aqui? Fã, fã! Malditos Lagertos que estão ajudando esses anões ganciosos Venha a sua! Seja! Sai daqui! Vem cá! 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 Criula! Eaaa! Vem cá! Mãe de Teve Legenda! Vem cá! Estão prontos para ordens? Ataca! Os olhos de Shirolds Se ao menos nós fôssemos humanos e inteligentes para fazer uma barricada dentro da nossa cidade E não lutarem em campo aberto Teríamos mais chances Acelera, acabou-se Talvez não consiga matar nem a janela dele Ou talvez sim Até que ele está com pouca vida E... One Taps! One Taps! One Taps! Calma, calma, calma Passa correndo, passa correndo Não! Caraca! O bicho ficou preso, faltava One Taps Mas tudo bem O cara pegou minha cidade ainda, esse maldito Pegou minhas tintas, mano! Cara, o cara roubou minhas tintas, velho Tá, posto do desespero, a única cidade dessa província que não tem proteção Numas, por favor, dá uma trégua Porque eu estou realmente com um problema muito maior para resolver, velho Dá uma trégua nos ataques Trone meia mão Está prestes a perder a outra metade Ok Só falta vir vocês também agora, né? Só falta Ok Entrando para o vovado para pegar água Ahn... Pode vir até aqui Ahn... Pode vir até aqui Tacaremos o olho da pantera no próximo turno Você... Não tem nenhum cavaleiro que eu possa te entregar, meu querido Você não tem nenhum voto, infelizmente E fida alguinha é foda de você ter um exército, mas nessa altura Pega uns antigrandes aí, para brigar com os homens lagartos Minha força e sabedoria são suas Vem para cá Vem para cá Nossa, tem um exército deles aqui em cima Porque sim Ela está com a Xander se deixar ainda Que meu dedo também é o Gorbadic A qualquer momento ele vai declarar a guerra em mim É capaz de eu perder a Xander Ai ai Na real, ao invés de construir isso aqui Acho que eu vou juntar aqui para... Ah, não precisa juntar na real Eu já botei o dinheiro no turno quando precisar Para construir a guarnição ali Ahn... Aqui em Bel Aliad Tem um marco só, né? Que eu faço toda hora que eu vou construir e não construo Por enquanto os homens lagartos tem pouca cidade A gente só precisa pegar a cidade aqui E ruxar para o oasis Vamos lá Todas as facções do caos estão fortes na sua campanha de Zulfbar Acontece, cara Eles vão vir para a torre negra de arca A minha guarnição ali até que é boa Talvez eu tenha que colocar um senhor ali para tentar ajudar a defender Um senhor mais porradeiro Um senhor Um senhor Um senhor E aí Ok, esse paladino subiu de level pode colocar a defesa corpo a corpo Se eu descer até aqui Com certeza eles não querem me atacar A questão é Será que eu aguento? O general deles a gente coube com os paladinos tranquilamente Os dinossauros grandes Eu tenho dois anti-grandes De cavalaria E os caras da destruição de armadura Que pode ser útil Magia tem de buff também Eu acho que a gente vai ter que tentar Senão O prejuízo será enorme Mas caso ele esteja se sentindo mais corajosos para atacar minha cidade aqui A gente coloca para segurar aqui Quem eu coloco Deixa eu ver Acho que é a profetisa Põe a Vanessa aqui Grande Vanessa Que você estava com a gente Você conhece quem eu sou? Ok Anões agora vocês vão colher o que vocês pegaram Plantaram É a frase certa Isso ai Vamos lá pegar o olho da pantera Beleza Vamos colocar a catapulta Aqui Vocês aqui Meus peregrinos Aqui Vocês aqui Meus cavaleiros Ficam aqui vocês Nosso cara aqui Domingo está no pegs O voador agora né? É óbvio que é um pegs voador Que todo pegs voa E o pegs dele parece ser diferente Ou não Tem uns traços de armadura dourada ali E basicamente é isso Pode atirar aqui A gente vai pegar aquela galera ali que está moscando aqui Cavaleiro verde também está no nosso exército Então vai fazer um estrago Pode pegar esses Esses Cara que parecem os tecondeiros deles Eu não conheço muito essa facção dos anões Porque eu nunca joguei com eles Mas Tem bastante projeto Isso eu sei Uma das forças Mais um É um morteiro? Isso aí? Colocaram um morteiro para os anões? Canhões demolidores É esse? Que está tirando a gente? Ah esse aqui Esse morteiro aqui Aí é nice hein Subiram na vida Olha lá os anões com o morteiro igual dos Skate Ó É esse mesmo ó Caralho parceiro Meu amigo não dá pra... Não dá pra avançar Não avança Cadê meu cara de Pegasus? Ele tem que ir lá Avança Avança É a minha arma Meu amigo Avança Avança Igual a morte Avança Vocês podem continuar ela ali Vocês também vêm pra cá É legal que o morteiro ele abre o tiro totalmente Ele acerta qualquer um que estiver no caminho Bate a asa e passarinho Aí vamos lá pegar o morteiro deles agora Cavaleiro verde também Ajuda nós ai Esses anões aqui tão sozinhos Obviamente que eles apanharam Eles têm 20 munições velho Caraca velho Esse morteiro é muito sinistro A voz do raio, com eles! Vai ser feito! O Cavaleiro Verde vai ajudar a pegar o outro, porque tem dois. Agora que eles estão ocupados, a gente pode avançar. A voz do raio, com eles! A força das mulheres! O que é isso? A voz do raio! A voz das mulheres! Os meus hermos são seus! Os meus hermos são seus! Quanto de dano dá esse morteiro, a força pro raio já está 59. Sai dai domingo, você não vai tancar todo mundo. Eu já imaginei que você não ia tancar, mas é só para atrapalhar eles. Passa ai, ignora que só tem um grupo aqui. Vem aqui! Vem aqui! Vai ajudar ali! Vem aqui! Vem aqui! Você vai precisar de mágica? Senhor João vai pegar o meia-mão ali Eles já fecharam o portão inteligentemente aqui Colocar nossa cavalaria Vá para a Bretonnia! Vá para eles! Onde vai? Vá para eles! Vá para eles Uma cura aqui a distância A galera Trabuco não alcança quem? Nói, legal Ó o morteiro Baixa aí galera Esse morteiro ainda é muito preciso Mas ele é muito legal Um espelho fechado! Você tem que admitir, velho! Atual! Batalha pronta! Esqueça-os! 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 A verdade é a verdade! Esqueça-os! Beleza! Série! Série da Quartonia! Rápido, garoto! Cláudia! Esqueça-os! Com desculpa! O que você quer? O que você quer? O que você quer? Acabou a festa do Morteiro! Acabou! Vieram me atacar de graça? Vocês estão malucos? Esqueça-os! Vieram me atacar de graça! Não se desculpa! Vieram! Marque este dia na ponte! Vieram para o Pelo de Janeiro! Vieram! Vieram! Eu vou matar! Vieram! 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 Vieram- Vieram! Vieram! Vieram? Tira a outra mão! Eu sou aquele corpo! Pelo time! Entendei?! Vieram! Quantas skills o Morteiro fez? üram aqui! Zero! A gente não tem muita oportunidade pra tirar, mas o outro mato foi 46! Ah não, outro não era esse morteiro Vou ter um canhão demolidor Ok, batalha de cidade Beleza, o Domingo apanhou bastante ele pra segurar o morteiro Mas... Saiu vivas Exime agressor Superioridade de comando e astuces são necessárias no campo de guerra Obtido a vencer batalhas ofensivas Cavadarismo mais 50, liderança mais 4 ao atacar Dimensão da hora de liderança mais 50% ao atacar Pingente depenador de pombos O usuário da pingente bizarra é protegido sobrenaturalmente contra ataques de criaturas voadoras Ok Espada de Santo Órigo Essa espada foi carregada pelo Grão Mestre Sir Gaspar de Mercier O primeiro Grão Mestre dos Cavaleiros de Órigo Foi passada para Sir John quando ele foi selecionado como o novo Grão Mestre Após os eventos que destruíram o mosteiro do São Órigo em Firuz Habilidade de espada de Santo Órigo Que aumenta dano de arma e dano perfurante E coloca o Atribuda Inflamável nos ataques Que tira velocidade também Bônus contra ganglandes mais 10 Força da arma mais 12% Possibiliza ataques de magia Possibiliza ataques de fogo e uma colada mais 5 Ok Pode colocar aqui Aumentar mais força da arma Folha da Pantera Pode colocar essa aqui Eu já estou com a joia level 3 Que é ótimo Pode tirar essa daqui Aqui Beleza, falta só a capital deles ali Aqui a gente pode ir para Lachieck Indo para Lachieck aqui Para ir lá salvar a cidade Já tem o Tigran, já tem os Arqueiros Pega É, sem cavalaria vai ser um pouquinho difícil a sua vida Meu querido De verdade Bom, esses escudeiros da chama aqui Eles são um turno para recrutar É uma boa opção de dar dano Para bater nos anões Protector do Realme Protector do Realme Você sabe quem eu sou Eu vejo seu coração Ok Sim Tá, é assim que a gente pegar a montanha dos Abutras Eu já viro aqui Pega a cidade dos Homens Lagartas Isso se a gente ganhar a batalha do Senhor Edinal daqui Ok A gente precisa ganhar essa batalha Para ter chance aí de Sair vitorioso nessa guerra Que a situação está muito tensa e dramática Essa bagaça ali Não teria ninguém que eu gostaria de substituir aqui De fato Esse paladino eu vou deixar na montanha mesmo Que é para ter mobilidade Para caçar esses dinossauros deles E é isso, velho Que a dama protege o próximo turno Que a gente vai precisar Ai, socorro Ele vai vir Ele vai recusar o desafio Ok Vai ser uma batalha tensa Pelos dinossauros que ele tem ali Mas o resto A gente consegue passar por cima Com certeza Vamos lá Pronto Vamos tentar pegar mais itens de magia aqui Esse high ground é interessante Aqui para a gente pegar Ter vantagem na briga Bom, vou deixar Um cavaleiro anti-grande em cada grupo Que a gente vai precisar Beleza O meu general fica aqui no meio A maga também Meus anti-grandes aqui Você vê que até eu subir lá com a catapulta Vai dar muita merda, velho Nesse high ground Então Vamos ficar aqui Se for eles vão vir daqui mesmo Vocês três aqui Arqueiros aqui Dá um espaçamento aí Vocês aqui Escudeiro Maga aqui General no meio Beleza A gente pode ir para cima aqui Vou pegar o alcance de catapulta Não está muito longe de pegar não É, mano Se eu ganhar esse aqui Estarei bem orgulhoso de mim Eu sei que dá Mas não sei se vai dar para ganhar de primeira Vamos ver Eu adoro a cavalaria bretoniana É uma coisa muito linda Olha que bonito Também quem está atacando são vocês, tá É, se possível Eu não queria gastar pedra Nos passarários ali Não, eu não vou participar desse evento aí Eu não vou participar Porque a galera desse evento aí É os responsáveis Por trazer patch note De coisa de multiplayer De choro Para a minha campanha Para a minha campanha Ai, como assim a cura pode curar todo mundo em volta Tem que ser o máximo de quatro Vamos aproveitar que eu estou com a maior parte dos antivantários aqui Nossa, a guarda do tempo A única unidade de gente grande que eles tinham Que é essa guarda do tempo Já está aqui na minha frente Acho que se você retirar o mesmo grupo É mais efetivo Descanso Pode provocar mais Por crack Então Acabou E aí E aí Eu até vou Carga anan Você Que Fala Avança É mais seguro Isso из Você Você Sista O Paladino está esperando! Imediatamente! Estamos prontos! Vamos atirar aqui! O Ante Grande vem pegar essa galera aqui! Vem, ela é massiva, ajuda! Vem, eu volto atirar nessa galera aqui! Não quero ficar tomando bombas! Você tem que pegar esse bastiodonte selvagem aqui! Me ajudar aqui! Não quero um desses voadores vivos aqui! Ela é a coisa mais efetiva do mundo aqui, mas agora do tempo deles está quase correndo! Eu sei que vou tirar vocês daqui! Na real é todo mundo! Vai ser muito melhor vocês irem para lá agora! Achei que ele precisava matar que ele era mais rápido! Achei que ele precisava matar que ele era mais rápido! Nós servimos o reino! Ordem-se-a-melo! Nós lutamos pela Bretonha! Vai ajudar aqui! Sai dai galera! Sai dai! Sai dai! Sai dai! Sai dai! Se alguém pegar a surto piscótica agora eu vou ficar bem puto E alguém pegou a surto piscótica Parabéns, morreu Não morreu esse bagulho dele aqui Eu vei muito Ataque! Paladino de Bretonha Ataque isso Ataque isso Mas todo mundo deu surto piscótica agora Que beleza O general correu e o dele está vivo com um tempo de vida Ataque isso Para a guerra A de Trébuchet Ataque eles Flatam-se Se der Ataque isso Ataque isso Ataque isso Ataque isso Ataque isso Paladino vem aqui Ataque isso Para a luz Mata esse danado! Nice hein, ele é massivo! Ok, correu! Você aí que foi se suicidar, sai daí! Os paladinos estão brigando com o bichão já! Tem um dano que vem com o bichão! Esquerdo! Estou com o bichão! Vem para o bichão! Vem para o bichão! Vem para o bichão! O que está seguindo a gente? Saurios! Estou com as ordens! Esquerda! E os pedidos! E os médicos! Sim! Nós vamos fazer uma volta! Sim! A senhora está aqui! Para o rei! A senhora está aqui! Mane essas criaturas de volta! Para onde vieram! Pega os voadores! Pega os voadores! Pega os voadores! Para a senhora! Eu procuro flores! Mane escreva! Mane! Madreuuu! Mane de Brito Bouvetous! Mataram Dinossauro! A senhora! A senhora! Pesquecrito! Puporos! Vitorfluman! Eighteen! Que Reedusша está o teu si? Vem pra cá Pega esse veterano marcado Para de jogar magia do meu general Vamos pegar esse mago slan Oi! Seja e obedece Não se faça guerra Fale! Vem! Machina de guerra Para de jogar Pega eles! Pega eles! Pega ele! Pega ele! Pronto! 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 Pega o que? Atenção! Não Sabe? Para a senhora Só corra, corra! Nossa, ainda tem dois dinossauros aqui, vivaços para me pegar. É muito dinossauro, velho! Eu vou deixar meu general o mais longe possível para ele não tomar essas magias de alvo. Você se fodeu para brigar com essa unidade aí? Caraca! É só um guerreiro sauro, velho! Caraca! Para a Cair! 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 Eu preciso de vocês! A Cair! A Cair! A Cair! Para a Cair! Para a Cair! Rapidamente! A Cair! A Cair! O que nós estamos comendo? O que você vê? A Cair! A Cair! A Cair! O Heró de Bretonha! A Cair! A Cair! A Cair! Oh, você está burlado o garoto! Não desista! Nossa esse grupo aqui com uma bebida cheia a assa ainda, what the fuck man Para de, nossa hein, renascido, nossa, desanda tudo agora Só um milagre, só um milagre, eu acredito no milagre Eu acredito no milagre Cavalaria, se eu trazer vocês para brigar, a gente vai perder, mas se eu não trazer, a gente vai perder também, então só vai velho Milagre! Esquerda! Vamos servir a nossa senhora! Prontos a ferrar! Corre! Eu pedi a senhora, filha da Bretonnia Pode virar os correntes nessa galera aqui velho Ele é massivo, pode perseguir esse bicho que correu Correu ou apanhou velho, a regressa A gente vai preservar as nossas necessidades A uma vez A gente vai preservar a nossa ferramenta E o que nós estamos fazendo? 1 taps, 1 taps na bundinha, 1 taps na bundinha O que está pronto? Ele desistiu de vez, vai ver o outro Aí matou A victoria é a vencedora Essa é a batalha mais importante de nossas vidas. Já era, já era. Eu acredito no milagre. Eu acredito no milagre. Vamos, time! É hora. Pega esses bichos aqui. Catapultas, todo fogo naquela galera ali. Larga minha feiticeira. Sua criatura imunda. Sai daí, deixa esse bicho correr, deixa esse bicho correr. Me ajudar aqui. Eu vou buscar o Anteps. Eu vou buscar o Anteps. Vai, Edinaldo! Minhas dons são suas! Vá para você! Correu, correu! Acabou a munição de vocês? Acabou. Senhor derrotado! Minha alma está afim. Minha alma está afim. Rápido! Fale! Pai! 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 Mesme. Pai! 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 Sai daqui bicho! Preciso de 1 tap aí, 1 tap, 1 tap, eu acredito. Sério, louco mano, milagre. Que não, você correu na hora do último tapa, velho. Não faz isso comigo, mano, a batera acabou e a gente ganhou, velho. Nossa, velho, essa aqui eu vou contar para os meus filhos que eu ganhei, velho. Vou contar para os meus filhos que eu ganhei essa batalha, velho. Meu amigo, quanto dinossauro vai começar, velho. Sobreviveu alguém? Provavelmente não. Ganhamos, ganhamos, então foda-se. Vamos lá, só dar 1 taps ali para finalizar esses dinossauros. É o dinossauro que a gente tirar dele, tá bom. Tem dinossauro, mano, dinossauros que montam dinossauros. Essa facção dos homens lagartos. Tá pronto para levar na bundinha, amiguinho? Toma. Tá pronto de novo? Ó, a incisão, toma. Aqui foi também. Pode acelerar que só falta aquele grupo ali, velho. Eu estou até com medo de você, na verdade, matar a gente, catapulta. Então para de atirar rapidinho. Então se você vai dar friendly fire aqui, a gente vai morrer, velho. Muito bem, Sir Edinaldo Pereira. Essa batalha será contada por gerações, eu preciso família. É que o dinossauro galinha, ele não é tão legal quanto o dinossauro réptil. Então é mais legal colocar que ele é um réptil. Então é mais legal colocar que ele é um réptil.